Sorte de quem pôde colocar a família no carro e pegar a estrada. Vamos lá pra Pucarana ao vivo agora conversar com o Fernando Ripoli. Fernando, uma ótima noite pra você por aí. O movimento já tá mais intenso, né, nas nossas estradas. Boa noite. Boa noite, escola. Boa noite a todos que acompanham o SBT Paraná. O movimento já começa a ficar mais intenso, sim. E, aliás, a Polícia Rodoviária Federal prevê que o pico de movimento escola já aconteça na noite desta quarta-feira. Muita gente ainda deve pegar a estrada, então. Eu estou aqui na BR-376, a rodovia do Café, que é uma das principais do nosso estado. E vale destacar o seguinte, que até Ponta Grossa tem vários trechos em obras. Então você, motorista, precisa redobrar a tensão se for passar aqui por essa rodovia que liga o interior do estado, levando em direção a capital, também ao litoral. A Polícia Rodoviária Federal já iniciou a Operação 12 de outubro. E o principal combate vai ser ao excesso de velocidade, já que essa foi a infração mais cometida no último feriado. Então, escola, fica aquele alerta de sempre a você, motorista, que está nos acompanhando. Cuidado, vamos respeitar as regras de trânsito para evitar acidentes. E é bom ficar de olho também, ó, no tempo, tá bom, gente? De Apucarana, Fernando Ripoli.